A tua vida é o caminho de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Amo os teus braços e canta a última esperança A esperança divina de olhar Amo os teus braços e canta a última esperança Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A pedido a sorrir A canta a beleza de amar Com o sol, com a flor, com a luz Amar sem mentir, sem sofrer Existia verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Existia verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você O sol, com a flor, com a flor O sol, com a flor Obrigado.